. Ao cair na rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de São João Batista, uma motociclista teve ferimentos na perna, segundo as informações recebidas na ocorrência, atendida pela Central dos Bombeiros. A mulher, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada ao hospital. As causas do acidente também não foram divulgadas.